Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas quartas. E nas sextas eu falo sobre mitos e lendas enquanto eu maquio ou outras histórias. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like, que é muito importante pra divulgação do canal. E se você tem uma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu noto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E o vídeo de hoje, ele é patrocinado porque sim, vencemos na vida. Porque o nosso patrocinador de hoje é o Cambly. Caso vocês não saibam, eu tenho que todos os dias, literalmente todos os dias, traduzir várias coisas. livros, podcasts, artigos, enfim. Então, eu realmente treino o meu inglês sempre. É uma coisa que tá aqui na minha vida o tempo inteiro. Mas, apesar de entender bastante ali, ouvindo alguém falando comigo ou até mesmo eu lendo, eu tenho uma certa dificuldade na conversação porque, afinal, eu não tenho ninguém pra treinar comigo. A não ser eu mesma, porque sim, eu falo sozinha em inglês comigo mesma. E é aí que o Cambly entra, porque além de ser uma plataforma de aprendizado personalizada e maravilhosa, você aprende com os próprios nativos, então você pode escolher o seu professor. Se você quiser um professor que tem ali um sotaque mais britânico, você escolhe ele. Se você quiser um professor ali dos Estados Unidos, você também pode escolher ele. Ou, se você é um pouco viciado na Austrália, que nem eu, você também pode escolher um professor australiano, o que, na minha opinião, é a melhor forma de você aprender inglês, porque você vai literalmente estar conversando com a pessoa que tem o inglês com sua língua nativa. Agora, eu falo Giselle, mas eu vou respeitar sua nome, J-Z-L. Na verdade, eu acho que seria J-Z-L. Quando eu estava assistindo Hollywood TV shows, movies, eu estava pensando, meu Deus, eu quero deixar ele lá. Eu quero falar Miley Cyrus. Miley Cyrus? Outra coisa incrível do Cambly é que você não precisa pegar uma aula de uma hora, duas, três, ou sabe-se lá quantas horas para aprender. Se você quiser pegar 15 a 30 minutos, você pode. E você também pode escolher quantos dias da semana você quer. Ou seja, você vai adaptar as suas necessidades na sua rotina. E também, se você quiser trocar de professor, falar, ah, hoje eu quero aprender britânico. Você pode aprender britânico naquele dia. Outro dia, você quer aprender ali o inglês dos Estados Unidos. Você também pode. Então, você pode mudar, o que eu acho incrível, porque você vai treinando realmente o seu inglês a fundo. Porque, às vezes, você entende ali o inglês dos filmes, mas aí, na prática, você não entende porque o sotaque já é um pouco diferente. A forma de falar, a velocidade. E no Cambly, você consegue treinar tudo isso em um único lugar. Além de tudo isso que eu falei para vocês, a Cambly também está com a novidade surreal de perfeita. Porque eles estão dando 60% de desconto em todos os planos anuais. E se você tem interesse, corre, porque é só até o dia 13 de abril. E, claro, que nós temos o nosso bom e velho cupom de desconto, que é SMILEJAYSY. Onde você vai conseguir uma aula experimental grátis. E também planos mensais a partir de R$ 74,00. Ah, e antes que eu esqueça, também temos um desconto muito especial para o Cambly Kids. Todas as informações vão estar aqui na descrição. e o link também, juntamente com o código. Então, não perca essa oportunidade. E é isso. Eu quero muito agradecer ao Cambly por essa oportunidade. Por patrocinar o nosso vídeo e permitir que eu consiga trazer mais casos para vocês. E também, claro, a vocês que se inscreveram no meu canal e que assistem todos os vídeos. Porque sem vocês, eu não teria oportunidades como essa. E agora, voltando para a programação normal deste canal. O caso de hoje, ele foi uma sugestão de vocês. Mais especificamente de uma seguidora lá no Instagram. Que, infelizmente, eu não encontrei quem foi. Eu procurei nas profundezas do meu celular, mas eu não achei. Eu perguntei no Instagram, mas ninguém apareceu. Então, quem quer que você seja, muito obrigada. Eu amo quando vocês me sugerem casos que eu ainda não conhecia. Que é o caso do caso de hoje. E vai ser um caso bem pesado. Então, vamos para o nosso aviso. Caso você seja uma pessoa mais sensível a temas relacionados a violência com animais, a violência sexual e a basicamente todos os tipos de tortura. Esse vídeo não é para você. Existem vários vídeos aqui no canal que com certeza vão ser mais tranquilos de se ouvir. Esse não é um deles. Mas, como eu sei que 90% dos meus seguidores são teimosos. Eu vou colocar aquele aviso que eu sempre coloco antes de falar alguma coisa mais pesada. Exatamente para que quem quer assistir consiga assistir sem necessariamente ter que ouvir essas coisas não tão agradáveis assim. Então, chega de falar e vamos para o caso de hoje. John Justin Bunting nasceu no dia 4 de setembro de 1966 em um pequeno subúrbio de Queensland chamado Inala, na Austrália. Ele era o único filho de Tom e Jen Bunting e os primeiros anos de John foram bem normais. Sua família foi descrita como simples e seus pais como bons e honestos que amavam completamente o seu filho. Apesar de não se ter muita informação sobre a sua infância nos primeiros anos, John sofreu um grande trauma quando ele tinha apenas 8 anos de idade. Acontece que um certo dia ele foi para a casa de um amigo e esse amigo tinha um irmão mais velho que, do nada, entrou no quarto e prendeu eles lá dentro e então os abusou sexualmente e os espancou. Mas, pouco tempo depois enquanto ele ainda estava fazendo o que quer que ele quisesse com o seu próprio irmão e com John o seu pai chegou em casa e isso fez com que ele entrasse em completo desespero pulasse pela janela subisse em sua moto e saísse em alta velocidade só que tudo isso fez com que ele acabasse entrando em um acidente e morresse na mesma hora. E apesar de esse abuso nunca ter sido confirmado por ninguém de sua família nem mesmo esse amigo dele não sei se eles ficaram com muito medo afinal eles eram crianças só que a partir desse momento John começou a criar um ódio uma aversão a gays e pedófilos porque na cabeça dele era a mesma coisa o que obviamente não é mas também pelo fato de seu agressor ter morrido basicamente dois segundos depois ele foi guardando aquele ódio dentro de si acumulando acumulando e acumulando até que ele não aguentasse mais e basicamente explodisse quando ele se tornou um adolescente ele começou a se interessar por algumas coisas como por exemplo nazismo e supremacia branca e aparentemente ele era um não nazista e só para vocês terem noção um dos seus livros favoritos era a autobiografia de Hitler pois é e John tinha todo o checklist básico de um serial killer ele era conhecido por ser um bom ouvinte super gentil compreensivo e um cara super legal muitos até diziam que ele tinha um talento especial para conversar com as pessoas e fazer amizade com basicamente todo mundo porque elas se sentiam conectadas a ele de alguma forma mas claro ele também era conhecido por ser extremamente manipulador desde muito cedo ele começou a se interessar por armas e anatomia e até mesmo fotografia só que ao invés de seguir lá pela área mais normal sei lá se tornar um médico se ela está no exército ou se tornar um fotógrafo ele quis usar o seu interesse por anatomia para torturar insetos colocando eles em um pote cheio de ácido para ver quanto tempo eles aguentavam e depois de um tempo ele evoluiu isso para animais maiores e caso vocês não lembrem essa é uma das principais características do serial killers como sendo o início de tudo até que eles decidam simplesmente seguir para os humanos mais tarde ele conseguiu emprego em um crematório e depois em uma fábrica de carnes que por sinal ele amava a parte de abater os animais tipo assim muito só que ninguém de sua família amigos, colegas de trabalho achavam isso estranho porque eles achavam que realmente era apenas trabalho e pronto acabava ali mas para John não ali basicamente era onde ele mais se divertia então é esse é o nível em 1981 aos 15 anos de idade ele teve uma filha com sua namorada da época só que ele não estava nem aí ele basicamente não teve nenhuma participação na criação da menina só para vocês terem uma noção a sua própria família nem sabia que ele tinha uma filha o que eu achei muito doido porque como que você esconde da sua família aos 15 anos de idade que você é pai mas de alguma forma John conseguiu fazer isso por muitos anos um tempo depois ele saiu de casa e foi morar com um amigo e com a namorada desse amigo só que estava meio difícil encontrar emprego ganhar dinheiro aquela coisa toda então eles compraram uma van e decidiram que iriam desbravar esse mundão procurar uma nova cidade onde eles tivessem novas oportunidades até que a van quebrou em Adelaide e foi lá mesmo que eles ficaram e em 1988 John conseguiu um emprego em um matadouro que nós já sabemos que ele gostava muito e ele também começou a detalhar tudo o que ele fazia lá para os seus amigos mesmo que eles não quisessem ouvir uma pessoa realmente muito agradável no ano seguinte em 1989 ele decidiu do nada matar o cachorro do seu amigo aquele com quem ele morava sem motivo nenhum apenas porque ele estava afim e eu não sei como seu amigo reagiu a isso mas eu duvido muito que ele tenha achado divertido no mesmo ano John conheceu uma jovem de 18 anos de idade chamada Victoria Tripp que aparentemente ela tinha algum tipo de deficiência intelectual e ela também era bem vulnerável então quando ela e John começaram a ter um relacionamento ela meio que viu ele como seu protetor e rapidamente eles se casaram e se mudaram para a casa de número 203 na Waterloo Corner Road onde John faria novas amizades geralmente não muito boas apesar de que na verdade ele era um amigo não muito bom sabe quando você tem um amigo que não é uma boa influência? então esse era John Acontece que enquanto ele ainda estava casado com Victoria Tripp ele começou um caso com uma outra mulher em 1994 chamada Elizabeth Harvey mas pouco tempo depois o seu relacionamento com Victoria que obviamente não estava indo bem foi de mal a pior então eles decidiram se divorciar e John se mudou para a casa de Elizabeth em frente a sua casa e a esse ponto John já estava se dando muito bem com um dos filhos de Elizabeth chamado Jamie Vlasakis que na época tinha apenas 14 anos de idade James Spiridon Vlasakis também já tinha passado por muitas coisas em sua vida apesar de ser ainda muito jovem quando ele era criança o seu próprio pai o abusava sexualmente com bastante frequência até que mais tarde ele acabou morrendo depois disso a sua mãe teve vários namorados só que infelizmente todos eram horríveis todos eram violentos e extremamente abusivos que meio que descontavam toda a raiva em Jamie e em seus irmãos então definitivamente ele não tinha uma figura paterna meio que para se inspirar e todo o trauma que ele foi tendo durante vários anos só fez com que a sua saúde mental fosse se deteriorando cada vez mais acredito que ele tinha depressão e também tinha alguns problemas de ansiedade alguns anos depois a sua vó ficou com câncer e por conta disso Elizabeth teve que meio que se dividir entre cuidar dos filhos e passar boa parte do seu tempo no hospital além também de trabalhar e por conta disso ela teve que depender bastante da ajuda dos vizinhos para que eles pudessem cuidar de seus filhos de vez em quando porém um dos vizinhos que era aparentemente um grande amigo da família se aproveitou da situação para abusar sexualmente de Jamie e dos seus irmãos e tudo isso só fez com que a saúde mental de Elizabeth que já não estava boa há algum tempo ficasse ainda pior porque ela começou a se culpar porque ela achava que de alguma forma era a culpa dela o que obviamente não era e o próprio Jamie começou a ter uma depressão ainda mais severa depois disso e toda vez que ele era abusado sexualmente ele ia direto para o banho e começava a se esfregar o máximo que ele conseguia até literalmente sangrar quando o John soube de tudo isso ele passou a passar mais tempo na casa da família e tomou aquela posição de protetor que era uma coisa que ele costumava fazer com bastante frequência e eventualmente ele e Elizabeth Harvey começaram um relacionamento e com o passar do tempo Jamie começou também a criar uma confiança ainda maior em John chegando a contar para ele que o seu irmão chamado Troy também o abusava sexualmente com bastante frequência e essa informação John guardaria para mais tarde um certo tempo depois Jamie começou a ver um lado de John diferente do que ele costumava mostrar para as pessoas de um homem carismático carinhoso e protetor porque ele começou a forçar Jamie a ir até a casa dos seus vizinhos principalmente os que eram gays ou pedófilos e pichar coisas extremamente aleatórias e ofensivas nas paredes e não demorou muito até que ele também começasse a torturar animais na frente de Jamie apenas porque ele achava divertido além disso o John tinha uma parede que ele chamava de rock spider wall onde tinham várias imagens e barbantes meio que formando uma teia tipo aqueles quadros de investigação onde tinham as fotos de seus vizinhos que ele achava que eram gays ou pedófilos e é importante ressaltar isso que ele achava porque ele não tinha evidência nenhuma disso e ele chegava ao ponto de chamar essas pessoas para conversar e durante essas conversas ele ficava simplesmente os ameaçando dizendo que o que eles estavam fazendo era muito errado que eles não deveriam fazer isso e que eles pagariam pelos seus crimes mas mesmo com essas coisas John acabou se tornando uma figura paterna para Jamie e ele assistia e ouvia tudo que ele dizia mas apesar de não concordar com muita coisa ele ainda queria ali impressionar John e seu filho que ele queria que ele fosse e toda a relação deu uma certa evoluída quando em uma certa noite em 1997 toda a família incluindo Elizabeth estava assistindo o programa Australia's Most Wanted que é a versão australiana do Americans Most Wanted e durante o programa apareceu sobre um caso de um jovem que estava desaparecido há alguns anos chamado Clinton Tricise e logo em seguida John disse a seguinte frase isso é obra minha a partir disso tanto Jamie quanto Elizabeth Harvey ficaram sabendo sobre alguns assassinatos que John Bunting havia cometido então vamos falar sobre eles e como tudo começou para vocês entenderem tudinho nos mínimos detalhes como a gente gosta temos que voltar para 1992 quando John Bunting fez dois novos amigos chamados Barry Lane e Robert Wagner que eram seus vizinhos na Waterloo Cornell Road quando ele namorava com Victoria Tripp e definitivamente esses dois são extremamente importantes para toda a história então eu não falei antes mas esse caso tem muitos nomes então talvez fique um pouquinho confuso mas eu vou tentar o meu melhor para colocar a imagem o tempo todo para que vocês não se percam mas esses dois são aí definitivamente nomes que vocês precisam se lembrar porque eles vão aparecer muito Robert Wagner nasceu em 1971 em New South Wales apenas seis meses após seu nascimento o seu pai abandonou a família e a sua mãe teve que cuidar sozinha dele e de sua irmã então eles se mudaram para Adelaide infelizmente quando Robert tinha apenas sete anos de idade ele foi abusado sexualmente e isso fez com que ele tentasse tirar sua própria vida ainda quando era criança por conta né de todo o trauma logo após isso ele começou a se dar mal na escola e por fim abandonou os estudos e em 1985 ele decidiu fugir com um homem muito mais velho que ele que já estava ali tentando ter alguns avanços sexuais com Robert há anos que era Barry Lane na época Robert tinha apenas 13 anos de idade e Barry tinha 31 é Barry Lane nasceu em 1955 mas quando ele ainda estava com apenas alguns meses de idade ele foi colocado no sistema de adoção temporário porque ele sempre estava doente e mal nutrido mas pouco tempo depois ele foi adotado pelos seus avós que tentaram até fazer com que ele tivesse algum contato com sua mãe só que ela se recusava completamente porque ela tinha certeza absoluta que ele havia sido trocado no hospital assim que ele nasceu e que ele não era o seu filho e ela dizia isso para o próprio Barry pois é desde pequeno ele já sabia que ele era gay só que os seus avós eram muito religiosos eles não permitiam isso de jeito nenhum então meio que para agradar eles ele tentou namorar com a menina quando ele tinha 16 anos de idade mas obviamente não deu certo e então ele saiu da casa dos avós para que ele pudesse né seguir sua vida e fazer suas próprias escolhas ele também sempre gostou de vestir roupas femininas e até se autodenominava Vanessa e também tentou tomar hormônios por algum tempo só que acabou desistindo não sei exatamente o porquê se não deu certo se ele não se adaptou ou algo do tipo só que ele gostava de garotos muito mais jovens que ele e isso não é legal só para vocês terem noção em um certo momento de sua vida ele foi preso por abusar sexualmente de dois meninos com menos de 12 anos de idade e ele ficou preso por apenas 4 meses sim 4 meses e logo em seguida ele começou a sua pequena grande obsessão por Robert e quando eles fugiram juntos eles ficaram escondidos por alguns anos até que o Robert fizesse 18 anos de idade então eles voltaram para The Lady e se mudaram para o mesmo bairro de John Bunting e Victoria Tripp por incrível que pareça John não parecia demonstrar o mesmo ódio por Robert e Barry considerando que ele odiava todos os homossexuais e pedófilos pelo menos não por enquanto afinal naquele momento ele precisava da ajuda dos dois na verdade John até gostava bastante de Robert porque eles criaram uma certa conexão visto que ambos haviam sofrido abusos sexuais quando ainda eram bem crianças e John não acreditava que ele fosse gay ele achava ele basicamente tinha certeza de que ele era hétero e que ele só estava naquela situação por conveniência ou por falta de opção já Barry por outro lado ele via apenas como uma fonte de informações considerando que ele era um pedófilo ele achava que ele poderia ter informações sobre outros pedófilos da área e consequentemente John poderia se livrar deles mais tarde na mesma época John conheceu um outro homem em um curso de soldagem chamado Mark Hayden que também é uma pessoa muito importante para o caso de hoje Mark também tinha tido uma infância bem difícil porque seu irmão tinha morrido em um acidente de carro quando ele ainda era uma criança e logo depois sua mãe teve que ser internada diversas vezes em hospitais psiquiátricos sendo até diagnosticada com esquizofrenia e quando ele e John se conheceram eles rapidamente viraram super amigos e confidentes um do outro e não demorou muito até que John encontrasse o seu primeiro alvo que era um jovem de 22 anos de idade chamado Clinton Tresize por algum motivo John tinha 100% de certeza de que Clinton era um pedófilo apesar de não ter absolutamente nenhuma evidência disso e na época Clinton tinha acabado de fazer amizade com Barry e com Robert porque ele tinha se mudado recentemente para The Lade acontece que ele havia sido expulso de casa por conta da sua sexualidade então ele se mudou para lá e John Bunting aproveitou que ele morava sozinho para torná-lo um alvo em um certo dia John convidou Clinton para ir até sua casa sob o pretexto de ser apenas uma visita amigável afinal ele não conhecia ninguém e essa seria uma ótima chance considerando que John era basicamente o bam 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 conhecia todo mundo fazia amizade com todo mundo mas na mesma hora que Clinton chegou em sua casa ele foi atacado e John espancou até a morte com um martelo mas não se tem muitas informações sobre esse crime porque John fez tudo sozinho porém quando ele terminou ele foi até a casa de Robert e Barry e pediu por ajuda para enterrar o corpo e ambos aceitaram tranquilamente como se aquilo não fosse nada demais então eles cavaram a cova rasa em uma área chamada Lower Light no sul da Austrália e enterraram Clinton ali mesmo onde ele permaneceu pelos próximos dois anos o próximo assassinato só aconteceu três anos depois dessa vez com um homem chamado Ray Davis de 26 anos de idade desde criança o Ray sofria muito bullying por gostar de brincar com bonecas e de vestir roupas de sua irmã e pelo fato de ambos seus pais sofrerem de alguns problemas de saúde mental ele teve que morar com a sua tia porém desde o começo ele começou a demonstrar alguns problemas um certo tempo depois ele foi visto tendo atos impróprios com animais aos 20 anos de idade ele já havia sido preso por diversos pequenos crimes e depois ele foi preso novamente por zoofilia depois disso ele queria recomeçar a sua vida então ele foi para The Lady onde rapidamente ele fez amizade com Robert e Barry pouco tempo depois ele conheceu uma mulher chamada Suzanne Allen e os dois começaram um relacionamento e ele passou a morar com ela mas depois do natal com a filha e os netos um dos meninos contou a mãe que o Ray o havia agredido sexualmente Suzanne então acusou o Ray de molestar seus netos e terminou com ele mas uma fonte disse que eles continuaram amigos e ela o deixou morar atrás de sua casa em um trailer em sua propriedade mas não demorou muito até que outros vizinhos começassem a perceber que o Ray ficava observando as crianças pela janela ou então escondido nos arbustos enquanto se autossatisfazia e quando Suzanne soube disso ela ficou ainda mais chocada então ela decidiu contar sobre isso para o seu namorado John Bunting é eu falei para vocês que é bem complicado acompanhar a vida amorosa desse cara e nessa época ele ainda estava namorando Elizabeth Harvey mas enfim assim que ele soube disso ele foi conversar com seu bom e velho amigo Robert Wagner e no final de dezembro de 1995 ou começo de 1996 ambos decidiram dar uma leve passadinha na casa de Ray onde o sequestraram e o levaram para fora da cidade onde o torturaram de todas as formas possíveis ele foi estrangulado espancado em todas as partes do seu corpo e teve os dedos dos seus pés esmagados por um alicate depois disso eles voltaram para Adelaide para a casa de John e Elizabeth e quando eles chegaram lá eles falaram para Elizabeth que tinham um presente para ela que tipo de presente é esse eu não sei mas aparentemente ela adorou porque ela também participou da segunda etapa da tortura porque por incrível que pareça Ray ainda estava vivo e tudo foi tão brutal que em um certo momento John começou a chamar Robert de Papa Smurf porque ele estava batendo tanto em Ray a ponto de ele ficar azul por fim Elizabeth estrangulou Ray até a morte então eles o enterraram no quintal de casa e repintaram seu trailer que foi vendido apenas dois meses depois infelizmente ninguém reportou o desaparecimento de Ray Davis Suzanne chegou a perguntar para John se ele sabia de alguma coisa mas ele apenas disse que havia feito uma visita a ele e o ameaçou tanto que ele provavelmente fugiu da cidade e foi para outro lugar Acontece que Ray recebia algum auxílio do governo eu não sei exatamente o que ou por que mas após a sua morte adivinha quem continuou tirando o seu dinheiro da sua conta ele mesmo John Bunting quase um ano depois John decidiu terminar o seu relacionamento com Suzanne Allen só que ela não gostou muito porque ela era realmente muito apaixonada por ele então ela começou a enviar várias cartas dizendo que amava ele que ele era perfeito o amor de sua vida e também aparecia em sua casa sem aviso prévio do nada e John não gostou disso nem um pouco na verdade isso fez apenas com que ele começasse a temer que ela fosse até a polícia e falasse que a última pessoa que o Ray havia visto tinha sido ele então ele decidiu se livrar dela como sempre ele pediu ajuda ao Robert e eles foram até a casa de Suzanne onde a mataram e a enterraram ao lado de Ray porém diferente de Ray ela tinha uma família que se preocupava muito com ela e alguns dias depois o seu irmão foi até sua casa porque fazia um tempo que ele não tinha contato notícias nada e quando ele chegou na casa dela uma coisa que ele percebeu que estava muito esquisita muito rápido era o fato de que sua casa estava absurdamente bagunçada e Suzanne era aquele tipo de pessoa que mantinha tudo muito arrumado e muito limpo e sua casa basicamente estava o oposto disso então ele foi até a delegacia e relatou o desaparecimento de sua irmã mas uma coisa que vocês vão perceber assim bem rápido nesse caso é que as informações nessa cidade nesse bairro corriam com a velocidade que meu Deus era incrível porque John soube disso então lá foi ele rapidamente inventar uma bela de uma desculpa ele disse que uma semana atrás Suzanne havia aparecido na sua casa completamente desesperada dizendo que ela precisava fugir porque ela estava devendo uma certa quantidade de dinheiro ali para as pessoas não tão legais assim depois que ela pediu o dinheiro emprestado para elas para consertar o seu carro e quando a polícia soube de tudo isso todas essas informações eles perceberam que o dinheiro da conta de Suzanne também estava sendo ali retirado e ela também recebia auxílio do governo mas olha que coisa misteriosa o seu endereço havia sido modificado e agora continha o endereço de John Bunting e quando a polícia perguntou a ele o porquê disso ele disse que quando ela foi na sua casa super desesperada ela decidiu mudar o endereço para o dele exatamente para que ela não fosse encontrada por essas pessoas que estavam atrás dela e que agora quem retirava o dinheiro para ela era ele aham o que obviamente os policiais não acreditaram em nenhum porcento mas eles não tinham nenhuma evidência de que ele estava por trás do seu desaparecimento ou algo do tipo então eles não poderiam fazer nada enquanto tudo isso acontecia Robert Wagner terminou seu relacionamento com Barry Lane porque ele percebeu que o relacionamento dos dois não era tão legal assim principalmente pela forma em que tudo tinha acontecido considerando que ele tinha apenas 13 anos de idade quando Barry começou a meio que ir atrás dele então ele começou a namorar uma mulher e começou a ter uma vida mais tranquila sem os assassinatos por um pequeno período de tempo ali mas tudo bem e rapidamente os dois passaram a morar juntos ele até considerava os filhos dela como seus próprios eles os levavam para a escola eles viajavam juntos aquela coisa toda muito bonita muito bela e chegou até a se voluntariar como bombeiro mas quando ele terminou o relacionamento com Barry ele passou a ter exatamente a mesma visão que John em relação aos homossexuais e meio que ligando isso diretamente a pedofilia um tempo depois sua esposa apresentou um jovem de 19 anos de idade chamado Michael Gardner que também era gay e ele diferente da grande maioria das pessoas naquela cidade ele tava nem aí ele amava não suportava com a opinião de ninguém e tava vivendo sua vida tranquilamente sem perturbar ninguém mas quem não gostou disso nem um pouco foi Robert Michael também teve um histórico de abuso sexual quando ainda era criança e ele foi abusado pelo próprio padrasto que era um homem extremamente violento e o abuso era tão grande que ele teve que ser colocado no sistema de adoção aos 19 anos de idade ele saiu de lá e conseguiu seguir sua vida e começar a criar experiências novas e exatamente nessa época ele conheceu a prima da esposa de Robert que basicamente foi um anjo em sua vida ela deixava ele fazer tudo que ele quisesse ser quem ele quisesse e se expressar da forma que ele quisesse mas em um certo dia essa prima levou ele até a casa de Robert e sua esposa e no começo tava tudo bem tava tudo ótimo eles estavam tendo uma ótima relação mas em um certo momento enquanto Michael estava brincando com seus filhos ele colocou a mão na boca de uma das crianças eu não sei exatamente porque se era uma brincadeira ou se foi sem querer só que isso irritou muito Robert e sua esposa e na mesma hora eles o expulsaram de sua casa e imediatamente Robert ligou pra John que não demorou muito até fazer uma visita eles aproveitaram pra sequestrar Michael em um dia em que ele estaria sozinho em casa e ele foi assassinado em algum momento entre 31 de agosto e 17 de setembro de 1997 assim que os dois o sequestraram eles o levaram pra casa de John onde o torturaram por horas e ainda o forçaram a ligarem pra uma amiga que ele iria visitar em breve e dizer a ela que ele ainda iria mas que seria em alguns meses então demoraria um pouco mais do que ele planejava após a ligação eles mataram Michael e o des***** e dessa vez eles não queriam enterrá-lo em seu quintal ao invés disso eles o colocaram em um barril cheio de ácido em seguida eles voltaram até sua casa e começaram a roubar todo lugar e bagunçar tudo pra parecer que ele havia fugido com pressa e mais tarde quando a prima da esposa de Robert chegou em casa ela viu todo o estado da casa e ela achou aquilo muito esquisito então quando ela foi olhar no quarto dele ela viu que a sua carteira ainda estava ali então ela imaginou que ele provavelmente voltaria afinal ele não poderia ir pra muito longe sem os seus documentos porém ela falou isso pra sua prima que provavelmente falou pra Robert e logo em seguida misteriosamente ela começou a receber vários telefonemas ameaçadores de supostos amigos de Michael adquiriam a sua carteira o mais rápido possível nada suspeito inicialmente ela falou que se ele quisesse ou precisasse tanto assim na carteira ele que voltasse e pegasse mas infelizmente depois de um tempo a sua prima conseguiu convencê-la a entregá-la pra Robert pra que ele resolvesse isso novamente John ficou retirando o dinheiro da conta de Michael aparentemente ele também recebia auxílio do governo e como ele não era próximo a ninguém de sua família ele não foi relatado como desaparecido e o seu caso não foi investigado alguns meses depois um outro jovem chegou na cidade de apenas 18 anos de idade chamado Thomas Trevelyan e ele sofria alguns problemas de saúde mental e tinha algumas mudanças de humor bem severas e por conta disso ele foi criado pelos seus avós mas chegou um tempo em que ele queria sua independência então ele saiu da casa deles mas mesmo assim eles se preocupavam com ele então eles o visitavam com bastante frequência viam se ele estava bem se estava precisando de alguma coisa e durante uma dessas visitas eles conheceram um novo amigo de Thomas Barry Lane obviamente seus avós não gostaram muito da ideia de ele estar fazendo amizade com um cara tão mais velho acredito que Barry nessa época deveria ter uns 40 anos de idade e Thomas tinha 18 e quando eles saíram da casa eles perguntaram pros vizinhos se Barry era uma boa pessoa e todos falaram que não seus avós então tentaram falar isso pra Thomas falar que não era muito uma boa ideia ele ficar com aquele cara era melhor se afastar mas como um bom adolescente né um jovem adulto ele não obedeceu ele continuou saindo com o Barry e pouco tempo depois eles começaram a morar juntos sem o conhecimento de seus avós mas lembram que eu falei pra vocês que o bairro ali era um ovo super pequeno e todo mundo saber as coisas numa velocidade assim absurda então essa informação chegou rapidinho no ouvido de John e de Robert e imediatamente eles fizeram amizade com Thomas e começaram a falar pra ele que Barry não era legal e que era pra ele se afastar e também sobre as coisas que ele havia feito com Robert também começasse a nutrir um certo ódio por Barry Lane no dia 17 de outubro de 1997 Thomas deixou Robert e John entrarem na casa então os dois o sequestraram e o levaram de volta pra casa de John onde o torturaram o máximo que conseguiam e em certo momento eles fizeram Barry ligar pra mãe e ser extremamente grosso com ela dizendo que iria se mudar pra Queensland e que não queria ser encontrado de jeito nenhum depois eles fizeram algumas gravações com base em um script que John havia escrito pra que eles pudessem depois usar essa gravação algumas partes da gravação pra provarem que Barry ainda estava vivo e que realmente havia fugido pra Queensland e antes de o matarem eles também coletaram todas as informações bancárias pra que eles pudessem mais tarde pegar o seu dinheiro e quando terminaram tudo o que queriam fazer eles ligaram pra Mark Hayden que era o outro amigo de John que também era seu confidente que eu falei pra vocês mais cedo e sempre que ele precisava de uma ajudinha a mais era Mark que ele chamava e assim como Michael eles colocaram o corpo de Barry em um barril com ácido após o assassinato Thomas foi morar com Robert e sua esposa e no começo estava tudo bem ele se dava super bem com a família mas a sua saúde mental foi se deteriorando cada vez mais porque ele começou a se sentir culpado pela morte de Barry e a relação boa que ele tinha com a família mudou quando em um certo dia ele começou a correr com a faca atrás do cachorro da família então uma das filhas de Robert viu isso pegou o cachorro e começou a correr e Thomas começou a correr atrás dela com a faca e quando Robert soube disso obviamente ele ficou com muita raiva e foi conversar com seu amigo John Bunting mas esse não foi foi o único motivo pelo qual eles decidiram matá-lo aparentemente Thomas estava começando a abrir a boca e falar sobre o que eles haviam feito ou seja ele não era mais confiável e definitivamente John e Robert não queriam ir para a prisão e precisavam se livrar dele o mais rápido possível em novembro de 1997 eles sequestraram Thomas e o levaram para Cairnsbrook em Adelaide Hills e o enforcaram de uma forma que parecesse que ele havia tirado a própria vida e no dia 5 de novembro seu corpo foi encontrado por um caminhoneiro que passava pela região e como os policiais já sabiam que ele tinha um histórico de problemas mentais eles realmente acharam que ele havia tirado a própria vida e o caso foi rapidamente encerrado até agora John não havia forçado Jamie Vlasakis a participar de nada apesar de que ele contava para ele tudo nos mínimos detalhes e como Jamie o respeitava muito e o considerava como um pai ele ficava ouvindo tudo apesar de não concordar até mesmo para que John desabafasse sobre tudo aquilo só que obviamente tudo isso esses detalhes todos os assassinatos acabou pesando para Jamie e ele começou a se envolver com as drogas meio que para lidar com tudo isso e foi nesse momento mais precisamente enquanto ele estava tentando ficar limpo que ele conheceu um jovem de 21 anos de idade chamado Gavin Potter Gavin nasceu em 1967 e seus pais se divorciaram quando ele ainda era um bebê e como sua mãe sofreu de depressão ele foi basicamente criado pelo avô e quando ele ainda era uma criança sua mãe morreu de câncer mais tarde ele conseguiu um emprego em uma companhia telefônica que permitia que ele viajasse bastante e ele tinha tudo para se dar muito bem na vida mas infelizmente ele acabou se envolvendo com as drogas e apesar de tentar sair desse mundo era muito mais difícil do que ele pensava e quando ele e Jamie se conheceram eles ficaram amigos muito rápido então em um certo momento Gavin precisou de uma casa para ficar por um período de tempo não ia demorar muito acredito que talvez por algumas semanas então Jamie falou que ele poderia ficar na sua casa sem problema nenhum porém ele morava com John Bunting e infelizmente a ideia de morarem juntos enquanto estavam tentando ficar limpos e se livrarem das drogas não foi uma boa ideia na verdade isso só fez com que eles voltassem ainda mais rápido e John odiava isso completamente ele chegava a dizer que Gavin era um desperdício por conta do seu vício e que por conta disso ele não merecia viver e a paciência de John acabou quando em um certo dia ele chegou em casa e foi se sentar no sofá e quando ele fez isso ele foi furado por uma seringa usada e imediatamente ele ligou para o Robert que chegou na casa em poucos minutos enquanto Gavin estava na garagem fazendo alguma coisa em seu carro então os dois apenas ficaram lá esperando um pouco até que Gavin decidisse dormir um pouco no banco de trás e foi nessa hora que os dois estrangularam e depois colocaram seu corpo na garagem onde cobriram com um lençol para que ninguém percebesse e em seguida eles entraram na casa como se nada tivesse acontecido e pediram comida chinesa e quando Jamie chegou em casa mais tarde após passar o dia no cinema John lhe falou que precisava lhe mostrar uma coisa na garagem sim eles lhe mostraram o corpo do seu próprio amigo apenas porque eles estavam afim alguns dias depois John chamou Jamie novamente para ir até a garagem e quando ele chegou lá ele viu um barril e nós já sabemos exatamente o que John pretendia fazer com aquele barril só que dessa vez ele queria a ajuda de Jamie e no começo obviamente ele falou que não que ele não queria participar daquilo por motivos óbvios só que eventualmente ele acabou aceitando acredito eu que por medo de John e quando eles colocaram o corpo de Gavin no barril Jamie percebeu que haviam outros dois barris na garagem e agora ele sabia exatamente o que tinha ali dentro ele só não sabia exatamente quem ainda acontece que logo em seguida John já tinha o seu próximo alvo né a sua próxima vítima e ele queria a ajuda de Jamie para fazer absolutamente tudo desde a execução do plano até o assassinato lembram que eu falei para vocês no começo do vídeo quando eu comecei a falar sobre Jamie que ele falou para John que ele sofria abuso sexual do seu irmão chamado Troy Yud então ele era a próxima vítima em agosto de 1998 Robert e John se reuniram na casa poucos minutos depois Robert acordou Jamie e disse que era para ele seguir ele então ele seguiu e então eles foram para o quarto de Troy onde John Bunting já estava em pé na frente da cama dele enquanto Troy estava dormindo na mesma hora ele pediu que Jamie o atacasse e ele fez só que na mesma hora que ele fez isso ele se arrependeu imediatamente e saiu correndo mas pouco tempo depois ele viu Robert e John carregando Troy até o banheiro e o colocando na banheira ele foi torturado da mesma forma que as outras vítimas e também foi forçado a fazer uma gravação para sua mãe dizendo que estava cansado de morar ali e que estava indo embora eles também o fizeram gravar várias coisas com base em um script que John havia feito exatamente como ele fez com Barry Lane para que depois ele pudesse provar que Troy estava vivo e antes de o matarem eles conseguiram fazê-lo confessar tudo que ele havia feito e em seguida colocaram na garagem então no dia seguinte John e Jamie foram comprar um novo barril só que não tinha o mesmo tamanho do que eles haviam comprado anteriormente e quando eles viram que só tinha um menor John falou que não tinha problema que estava tranquilo que eles dariam um jeito quando eles voltaram para casa John começou a des***** o corpo de Troy na frente de Jamie e o mais surreal de tudo isso é que enquanto ele fazia isso ele ficava conversando e rindo como se aquilo ali fosse a coisa mais normal e tranquila do mundo e lembram que eu falei que é bem difícil acompanhar a vida amorosa de John? então ele estava tendo um outro caso dessa vez era com a irmã da esposa de Mark Hayden chamada Gail Sinclair e quando ele a conheceu ele obviamente começou a passar mais tempo na casa de Mark tipo o tempo todo todos os dias então para que sua esposa Elizabeth Harvey não desconfiasse de nada ele disse que havia conseguido um novo emprego como caminhoneiro afinal é um trabalho que exige que você viaje bastante e o pior ele usava o dinheiro de suas vítimas para meio que mostrar que era o seu salário na época Robert e John até moveram os barris da casa de John para a casa de Mark para que eles pudessem ficar de olho ali para ninguém mexer onde não deveriam porém como sempre John encontrou uma pessoa que ele fez com que fosse o seu alvo sem motivo absolutamente nenhum que era o filho de Gail chamado Frederick Brooks Frederick também tinha alguns problemas de saúde mental e quando ele nasceu Gail e seu pai não estavam preparados para serem pais eu não sei exatamente os detalhes disso mas ele acabou sendo colocado no sistema de adoção e aos 15 anos de idade seu pai conseguiu tirá-lo de lá porque agora ele estava em uma situação melhor e tinha condições de cuidar de uma criança no caso agora de adolescente e então ele e Gail tentaram né dar uma chance nova uma segunda chance um pro outro e novamente a família ficou unida mas não por muito tempo porque dois anos depois eles viram que realmente não era pra ser não dava certo e foi então que Gail e Frederick passaram a morar com Mark e sua irmã no caso irmã de Gail e esposa de Mark que se chamava Elizabeth Hayden acontece que Frederick não gostava muito de John porque sabe quando a pessoa fica insistindo meio que eu quero ser seu pai eu vou ser seu pai a todo custo então John era essa pessoa e Frederick não tava nem um pouco afim ele tinha um pai e pelo que eu entendi ele ainda tinha uma relação com seu pai mas mesmo assim ele tava seguindo sua vida ele não ficava se envolvendo no relacionamento dos dois o seu objetivo era se formar no ensino médio e ir para as forças aéreas mas infelizmente isso não aconteceu no dia 17 de setembro de 1998 John conseguiu atrair Frederick para uma propriedade que ele havia alugado onde ele estava jogando algum tipo de jogo com seus amigos e aparentemente John tinha colocado na sua cabeça que Frederick era um pedófilo mas de onde ele tirou isso ninguém sabe não existe prova nenhuma disso sinceramente parece que John estava usando essa desculpa apenas para que ele pudesse matar as pessoas e apenas para que ele conseguisse convencer o seu grupo de amigos a matar juntamente com ele e por incrível que pareça por mais doido que tudo isso seja o seu plano estava dando super certo porque os seus amigos aceitavam de buenas apenas iam nem questionavam muito se John falava eles aceitavam e durante essa tal brincadeira do nada o grupo começou a atacar Frederick e só para vocês terem noção foi tão brutal que o próprio John teve que pedir para eles diminuírem se segurarem um pouco porque ele queria mantê-lo vivo por mais tempo Frederick foi torturado de todas as formas possíveis e ele foi electrocutado em suas partes íntimas depois eles o fizeram fazer uma gravação para sua mãe Gayle dizendo que ele tinha ido para Perth com uma menina que ele havia conhecido e por fim eles o sufocaram quando Gayle chegou em casa e viu que seu filho estava desaparecido ela já tinha decidido que iria até a polícia e relatar seu desaparecimento mas John disse que não precisava porque ele literalmente tinha acabado de ver Frederick dentro de um carro com uma garota e que estava muito claro que ele estava sobre efeito de drogas e mais tarde Gayle recebeu uma mensagem do seu filho dizendo que ele tinha ido para Perth com essa menina misteriosa e então ela meio que teve que aceitar a ideia de que ela não poderia fazer nada porque ele tinha ido por conta própria e se ele não queria ser encontrado a polícia também não iria atrás dele em outubro ou novembro do mesmo ano John encontrou o seu próximo alvo que era um homem de 29 anos de idade chamado Gary O'Dwyer Gary era um homem com deficiência intelectual que morava sozinho em Francis Street em Morrill Bridge quando ele ainda era um adolescente ele foi atropelado enquanto atravessava a rua mas o motorista simplesmente fugiu do local e o deixou ali mesmo e por conta disso ele teve muitos ferimentos inclusive o na perna que fazia com que ele mancasse com bastante frequência e também vários ferimentos na cabeça que consequentemente fizeram com que ele tivesse alguma deficiência intelectual e Gary que sempre foi uma pessoa mais na dele mais introvertida e que não falava sobre os seus problemas após o acidente ele mudou bastante ele começou a confiar muito nas pessoas e por conta disso era super normal sua família receber ligações dizendo que tal amigo o havia roubado e quando John descobriu que ele recebia auxílio do governo ele decidiu que ele ia ser seu próximo alvo e que ele precisava desse dinheiro acontece que Jamie conhecia Gary mas só de vista eles não eram amigos nem nada disso porém ele morava perto de alguns dos amigos de Jamie então quando Jamie o convidou para sair com ele ele super aceitou e ficou super feliz com a ideia porque ele não tinha tantos amigos então a ideia de sair com Jamie e com seus amigos era super legal mas quando ele chegou no local ele foi atacado por John e sua gangue eles até ficaram perguntando a Gary se ele era pedófilo ou gay mas ele sempre dizia que não e toda vez que ele dizia isso ele era ainda mais espancado e ele sofreu as mesmas torturas que as outras vítimas então tinha Elizabeth Hayden a esposa de Mark Hayden eventualmente John começou a pensar que ela sabia demais afinal ela era casada com Mark Hayden e ele está envolvido em muitos assassinatos para não mencionar que Bunton nunca gostou dela e ela era a portadora de alguma deficiência ou seja ela também recebia auxílio do governo então em novembro de 1998 ela se tornou a próxima vítima e apesar de Mark não estar presente no momento acredita-se que ele sabia de todo o plano porque do nada ele decidiu sair da casa com seus filhos e também com Gail a irmã de Elizabeth e pouco tempo depois John e Robert entraram na casa de acordo com eles ela se comportou sexualmente e que eles a consideravam suja e traiçoeira então por conta disso ela foi torturada dentro da sua própria casa e quando Mark e Gail voltaram John disse que Elizabeth havia dado em cima dele e quando ele a rejeitou ela ficou surtada de raiva e começou a gritar com ele então se trancou no banheiro e por conta disso ele pediu que ele e Gail saíssem da casa e fossem de jantar enquanto ela e Mark resolviam lá o problema deles porque provavelmente seria uma briga gigantesca e mais tarde quando eles voltaram Mark disse que que ele havia conversado com ela e que ela havia admitido tudo e também que não era mais apaixonada por ele e que estava tendo um relacionamento com outro homem então ela foi embora no começo Gail acreditou em toda a história mas quando ela contou para seu irmão ele não acreditou nem um pouco ele falou que definitivamente Elizabeth nunca faria isso e ele foi para a polícia e disse que John e Mark e Mark perceberam que as coisas poderiam dar ali muito errado e foi então que eles decidiram colocar os barris em um outro local que foi exatamente em uma cidade próxima chamada Snowtown lá eles alugaram um banco que estava vazio e moveram todos os barris para lá acontece que a esse ponto a polícia já estava achando tudo muito estranho muito esquisito muito suspeito porque algumas pessoas estavam desaparecendo mas o dinheiro de suas contas bancárias milagrosamente estavam sumindo também, estavam sendo retiradas então o ex-chefe de crimes graves da polícia da Austrália do Sul, chamado Paul Scram decidiu que ele e o seu departamento iriam dar mais uma olhada nos casos arquivados e rapidamente eles encontraram o caso de Clinton Tresize, que foi a primeira vítima de John Bunting ele tinha sido dado como desaparecido no dia 26 de outubro de 1995 e agora os policiais fizeram várias buscas em todo o país, mas não tiveram sorte até que descobriram que ele tinha um amigo, Barry Lane, que na época estava com 42 anos de idade porém não demorou muito até que os detetives descobrissem que Barry também estava desaparecido mas uma coisa muito estranha era o fato de que ambos recebiam o auxílio do governo e que esse dinheiro estava sendo retirado de um único caixa eletrônico então a polícia, que não é boba nem nada, colocou a vigilância ali pra ver quem era essa pessoa que estava retirando esse dinheiro e rapidamente eles viram nas imagens que Robert Wagner tinha ido lá tirar dinheiro da conta de Clinton e duas semanas depois ele voltou pra tirar dinheiro da mesma conta só que dessa vez ele foi direto pra casa de John Bunting e obviamente a polícia o seguiu então eles começaram a anotar os nomes e começaram a dar uma pesquisada ali em todos os casos arquivados de pessoas que haviam desaparecido na região, que tinham conexão com ambos e que também recebiam auxílio do governo e eles encontraram muita coisa primeiro encontraram o caso de Suzanne Allen, de 47 anos de idade depois o de Ray Davis, que morava na mesma propriedade que ela e após vasculharem mais um pouquinho o relatório de pessoas desaparecidas eles acharam o caso de Elizabeth Hayden, que estava com 37 anos de idade mas uma coisa que eles perceberam ali super rápido e que era muito esquisita era o fato de que ela não havia sido relatada como desaparecida pelo seu próprio marido Mark Hayden e sim pelo seu irmão o irmão de Elizabeth no caso no dia 25 de novembro de 1998 suspeito imediatamente eles levaram Mark até a delegacia e ele foi super cooperativo quer dizer, mais ou menos porque ele respondia sim todas as perguntas que eram feitas a ele mas em momento nenhum ele fornecia qualquer informação que ajudasse a encontrar sua esposa na verdade muito pelo contrário porque ele falou que o relacionamento deles, o casamento deles havia acabado já há muito tempo e que ela havia fugido com outro cara só que não demorou muito até que a polícia descobrisse que o carro de Elizabeth também havia sumido e até aí tudo bem até que uma testemunha que era um vizinho ali que morava pertinho da casa de Elizabeth Hayden disse que pouco tempo após seu desaparecimento ele viu John e Robert colocando várias malas dentro do carro dela e agora meus amigos finalmente a polícia conseguiu alterar os casos como casos de desaparecimento para grandes crimes como por exemplo homicídio e isso fez com que eles tivessem mais recursos além de provas suficientes e os motivos pelos crimes fazendo com que eles tivessem permissão para grampear os telefones dos três homens John Bunting Mark Hayden e Robert Wagner e rapidamente eles rastrearam alguns telefonemas que levavam a uma casa em Snowtown que é uma cidade bem pequenininha que fica a cerca de uma hora e meia ao norte de Adelaide quando os detetives chegaram nessa casa eles encontraram o carro de Elizabeth então eles perguntaram para o dono da casa e quando ele foi deixado ali ele tinha seis barris que mais tarde foram transferidos para um banco que ficava do outro lado da rua que havia sido alugado por John Bunting é eles não eram tão inteligentes assim eles alugaram um banco onde eles colocaram os corpos com o próprio nome deles eles colocaram o carro de Elizabeth em um local onde poderia ser rastreado de volta para eles assim super rápido e várias outras coisas também que eles foram fazendo ao longo de todo o caso ou eles se achavam muito inteligentes ou eles realmente estavam tipo assim nem aí no dia 20 de maio de 1999 a polícia foi até o banco e antes mesmo que eles pudessem abrir a porta eles sentiram um cheiro horrível que eles descreveram como o cheiro da morte e ao entrarem e irem em direção ao cofre o cheiro ficava ainda pior e foi lá onde eles encontraram todos os barris e viram exatamente o que tinha dentro e obviamente imediatamente os três foram presos porque literalmente tudo voltava para eles e para surpresa os detetives pouco tempo depois eles receberam uma visita surpresa de ninguém mais ninguém menos do que Jamie o enteado de John que disse que ele tinha algumas informações muitas informações então ele contou tudo e ele também contou que antes de todos eles serem pegos e presos eles haviam feito uma última vítima um jovem de 24 anos de idade chamado David Johnson que era o meio irmão de Jamie e mais uma vez não existia motivo nenhum pelo crime além da vontade de John de matar alguém e novamente ele fez com que o próprio Jamie organizasse tudo na época David estava querendo comprar um computador novo então Jamie disse que sabia onde ele poderia conseguir um por um valor bem abaixo e no dia 9 de maio de 1999 ele o levou para o banco em Snowtown e assim que ele chegou lá David foi atacado por John Robert e Mark que o torturaram de todas as formas possíveis algumas horas depois de pura tortura e sofrimento terrível eles pegaram as informações bancárias de David e quando Jamie e Robert foram até o banco para ver se as informações realmente eram aquelas eles descobriram que não mas quando eles voltaram John já havia matado David porque ele aparentemente não conseguiu se segurar e quando Robert viu aquilo ele ficou com muita raiva porque ele também queria brincar pois é em seguida eles o desmembraram e o colocaram dentro de um dos barris de ácido mas não antes de pegarem alguns pedaços e irem para a casa de um amigo e dizerem a ele que eles haviam acabado de comprar carne e sim eles comeram até o amigo comeu mas obviamente ele não sabia o que era aquilo que era carne humana e menos de duas semanas depois a polícia estava dentro do cofre de Snowtown e lá dentro eles também encontraram várias coisas que poderiam ter sido utilizadas para as torturas como por exemplo facas serras espingardas cordas alicates grampos e diversos outros itens e quando eles conversaram com Jamie eles descobriram que John forçava suas vítimas ao chamarem de senhor mestre inspetor-chefe e deus John Bunting e Robert Wagner foram acusados de 11 assassinatos e foram julgados juntos enquanto Mark Hayden foi julgado separadamente e por acusações menores Jamie Vlasak se declarou culpado de 4 acusações de assassinato no dia 9 de junho de 2001 e concordou em ser a testemunha principal contra os outros homens em troca de uma sentença menor e o único de todos que demonstrou algum arrependimento e remorso pelo que havia feito foi Jamie já John e Robert estavam 100% nem aí eles estavam super tranquilos e calmos durante todo o julgamento e só pra vocês terem noção 3 júris foram liberados do caso porque eles simplesmente não aguentaram ouvir todos os detalhes eu contei algumas coisas pra vocês coisas pesadas mas obviamente eu não contei tudo porque o nível de tortura realmente é uma coisa muito absurdo eu acho que não é necessário ter que repetir tudo aqui pra vocês eu acho que já deu pra ter uma noção do crime e do horror que aconteceu com suas vítimas o juiz o júri e as famílias das vítimas tiveram que sentar e ouvir as gravações que os homens fizeram de suas vítimas e pelo fato de algumas partes das torturas terem sido gravadas junto essas gravações nunca foram liberadas ao público de tão pesadas que elas são no dia 8 de setembro de 2003 John Justin Bunton foi condenado e sentenciado a 11 penas de prisão perpétua consecutivas sem a chance de liberdade condicional e foi determinado que não havia a chance de ele ser reabilitado ou seja ele nunca vai sair da prisão Robert Joe Wagner foi condenado e sentenciado a prisão perpétua sem liberdade condicional Mark Ray Hayden recebeu uma sentença de 25 anos com um mínimo de 18 anos em suas acusações menores e Jamie Spiridon Vlasakis recebeu uma pena de prisão perpétua com um mínimo de 26 anos no final o júri não conseguiu tomar a decisão em relação ao caso de Suzanne Allen porque de acordo com John e com Robert ela havia morrido por causas naturais e que eles apenas haviam enterrado o que eu duvido então foi concluído que eles não tinham evidências e provas o suficiente para dizer se isso era verdade ou não durante a sentença Robert Wagner disse o seguinte pedófilos estavam fazendo coisas com crianças as autoridades não fizeram nada a respeito resolvi agir eu tomei essa ação obrigado mas como eu falei para vocês não existiam evidências que a grande maioria das vítimas eram realmente pedófilos e não existiam denúncias feitas à polícia para que eles pudessem fazer alguma coisa até hoje esse caso é considerado um dos maiores e mais longos julgamentos da história legal da Austrália do Sul a promotoria passou 174 dias chamando 227 testemunhas e gastou cerca de 15 milhões de dólares e Elizabeth Harvey a mãe de Jamie Vlasakis provavelmente estaria no julgamento mas ela acabou morrendo de câncer pouco tempo após os homens serem presos apesar de ela estar sim presente em vários assassinatos e até ter participado de alguns e uma coisa que chamou bastante atenção em todo esse caso era o fato de que era um grupo de serial killers sendo que geralmente serial killers trabalham individualmente e outro ponto diferente era que eles matavam apenas conhecidos o que é bem raro e por conta desses crimes Snowtown se tornou sinônimo de assassinato algumas pessoas abraçaram sua nova identidade acharam bem bacana eles começaram a desenvolver e vender souvenirs e deram as boas-vindas às pessoas que viam a Snowtown para tirar fotos do banco e enquanto isso outra parte da população odiava isso era um grande pesadelo e eles queriam tirar essa reputação que a cidade começou a ter afinal os crimes nem aconteceram lá as vítimas apenas foram levadas para lá mas a cidade recebeu o nome dos crimes e eles receberam toda a fama por isso e os moradores até tentaram mudar o nome da cidade que tinha sido colocada em 1878 mas infelizmente eles não conseguiram e o nome é Snowtown até hoje mas eles tentam desencorajar ali os turistas a irem e até mesmo a tirarem fotos em frente ao banco e para finalizar existe um filme sobre esse caso chamado Os Crimes de Snowtown que foi lançado em 2011 para caso alguém queira assistir eu particularmente achei bem ruim bem ruim mesmo foram as duas horas mais longas da minha vida eu achei muito parado eu não entendi muita história com base no filme então quando eu assisti eu não entendi muita coisa e na época eu até desisti de fazer esse caso por conta disso mas quem quiser assistir tá aí eu acho que tem no YouTube se eu encontrar eu vou deixar o link aqui na descrição e quem assistiu eu quero saber a opinião de vocês o que vocês acharam vai que alguém goste tudo é possível e é isso gente esse foi o caso de hoje não se esqueçam de se inscrever deixar seu like que é muito importante para a divulgação do canal e se você tem uma sugestão de casos criminais mitos lendas ou basicamente qualquer tipo de história é só comentar aqui embaixo que eu noto tudo e tento trazer o mais rápido possível e é isso até semana que vem tchau 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 tchau